Cobra de Deus o que ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação. Você vai ver que você vai arrebentar. Se você não é cinista, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno. Porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Se você não dá o dízimo, você ainda não é salvo. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé dizimar. Você fica tentado a não tirar o dízimo. Mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vai ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizem nista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele, quem for, para mim não vale uma prata furada. A tua salvação é vinculada com o dízimo? Você pode até não concordar com o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas é a realidade. Manipularam a palavra de Deus para fazer comércio. E é claro, usam da tua fé para enriquecimento. Assista este vídeo até o final e deixe a tua opinião. Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Meu nome é Felipe Câncio e que a paz e a graça de Deus esteja dentro do teu coração. Se você está chegando aqui agora neste canal, eu já te convido. Nos ajude, inscreva-se nele e fique por dentro de todos os assuntos do mundo cristão. E é claro, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o joinha para este vídeo. Já deixe agora para você não esquecer posteriormente. O mundo evangélico está se expandindo graças às plataformas digitais. Atualmente, a prática de mercantilizar o evangelho se tornou extremamente problemática, superando em muito o tempo de Jesus que expressou sua indignação. Na era moderna, não são apenas as mercadorias que são vendidas, mas a própria palavra divina também se tornou um comércio lucrativo. O evangelista Mateus nos conta na Bíblia que Jesus, ao entrar no templo, expulsou todos os que ali faziam comércio. No versículo 13, ele declara, Essa narrativa destaca a indignação do Senhor com a mercantilização da fé, a ponto de revirar as bancas dos vendedores e suas posses. Vamos imaginar então a reação de Jesus às práticas atuais. Pastores falsos não querem que você saiba, Mas antes de irmos mais longe com este vídeo, eu já peço a você, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o joinha para alcançar o maior número de pessoas. O livro sagrado relata um evento em que Jesus alimentou uma grande multidão com apenas alguns peixes. Em contrastes, em uma igreja brasileira, o pastor adotou uma abordagem diferente, encorajando a multiplicação do dinheiro. Vamos analisar essa situação. Quem é que contou o dinheiro agora, o dinheiro aumentou. Agora, levante a mão. O que aconteceu? Eu tinha 24 reais e apareceu 10 reais a mais. Agora? Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora eu tenho 170. Eu tinha 150 e apareceu 30 reais a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora tem... apareceu 30 a mais. 180? Sim. Aí, você? Eu tinha 30, agora eu estou com 50. E ele? E ele? Sem, apareceu 100. Apareceu 100. É o seu nome? Tainá. O que aconteceu? Eu tinha 9 reais e agora eu tenho 50. Eu vou te amando agora. O que aconteceu, pavó? Eu tinha 100 real na carteira. E agora? E agora apareceu 500 reais. Tudo em 50 reais. Vem, pavó. Tudo bem, minha santa. Então, a gente está no fim do mês, a gente não tem dinheiro, está tudo, né? Ontem eu já tinha separado o dízimo, estava separado. E eu sonhei com uma voz falando assim, pega o dinheiro do dízimo, usa e depois você coloca de volta. Não fiz isso. É evidente que os recursos que Deus deveria multiplicar estão sendo arrecadados para o objetivo de financiar a expansão do evangelho e também enriquecimento dos pastores. Para aqueles que contribuem, há uma promessa de receber menções e prosperidades em troca. Se o retorno esperado não se materializa, a culpa não é de Deus, mas do indivíduo que, na opinião deles, falta a fé. Todos eles são mentirosos, enganadores, independente se é pastor, padre, apóstolo, papa, que seja. Eles querem apenas arrancar o teu dinheiro. Tem havido um aumento notável no número de pessoas que se autodenominam artistas do evangelho. Muitos músicos famosos migraram para este gênero, considerando um verdadeiro nicho de mercado para a fé. Um setor alarmante lucrativo que usa o nome do Senhor Jesus como um embaixador para gerar grandes quantias de dinheiro. As raízes da palavra evangelho remontam ao termo grego euangelion, que se traduz em boas novas ou evangelho. A questão permanece, o significado original desta palavra ainda é respeitado hoje? Este fenômeno religioso lucrativo é construído em um conceito, o evangelho. A verdade é que muitos alimentam essa indústria próspera, com novos líderes espirituais surgindo anualmente. Outra fonte de receita em grande escala é a música, um dos principais motores financeiros deste meio. Gente, hoje é um dia muito especial, estou andando de jet ski aqui nas praias de Balneário de Angoril. Olha só, bora dar uma andada de jet, meu povo, vamos lá! O recente aumento dos chamados coaches cristão ganhou impulso. O que se pode ver é que nesta parte conhecida como evangelho há múltiplas formas de renda, pois alguns pregadores já imersos neste mercado recebem até 15 mil reais por sermão, ou seja, por pregação. Como resultado, a opulência se tornou cada vez mais evidente devido a esse comércio de riqueza. Vivemos em uma era onde é comum ver líderes religiosos e artistas ostentando, exibindo carros, casas e até roupas luxuosas. Será que esse é o verdadeiro objetivo do evangelho de Cristo? Uma pregação de um pastor deixou diversos pastores com raiva e indignados. Muitos não concordam com esse pastor, mas no meu ponto de vista ele está 100% correto. Assista comigo e também deixe a tua opinião. Abre aí Miguel, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Esta é a arma dos pastores. Quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem, vamos ser tosqueadas. E os pastores dizem, mas está na Bíblia. E digo eu, nós não temos uma doutrina bíblica. A nossa doutrina não é bíblica. Se fosse bíblica, Malaquias serviria para mim. Levítico serviria para mim, porque Levítico é bíblico. Malaquias não é bíblico. Mas não serve para mim. Então a nossa doutrina está nas epístolas de Paulo. De Romanos a Hebreus. Que são a revelação da graça de Deus para a igreja gentírica que vive o novo pacto. Então preste atenção, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra a igreja. Contra a igreja no Brasil. Contra a igreja, contra os gentios. Então leia. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de... Então, o livro de Malaquias, que está inserido na lei de Moisés, não se aplica ao povo gentílico. É uma sentença contra o povo de Israel. Quem é de Israel, diga baixinho. Aleluia. Então, essa carta não se aplica a você. Eu tenho dito como exemplo. Se eu escrevo uma carta para minha esposa e digo, minha querida esposa, eu te amo. Esta carta cai no chão e se perde. Você pega. Se aplica a você? Eu estou falando com você? Não. Mas você pode usar e falar, nossa. Como que ele tratava muito bem? Olha, ele ama. Mas ele não está falando comigo. O conteúdo não se aplica a mim. Porque eu não estou dizendo que amo você. Eu estou dizendo que amo a minha esposa. Esta carta se aplica a ela. Malaquias não se aplica a você. Malaquias não está falando contra você. O profeta não está sendo usado para mim nos dias de hoje. Para os dias de hoje, quem fala comigo é o Espírito Santo, que é o Senhor, que é Deus, que é um só, por intermédio das epístolas de Paulo. Para os gentios, que somos nós. Então, o que é que os pastores fazem? Pegam Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10 e aplicam na igreja, dizendo, vocês estão roubando o Senhor. Vocês não estão dando o dízimo do Senhor. E eu vou amaldiçoar vocês. Mas esta sentença não é contra a igreja gentírica. Porque nós não estamos mais debaixo de maldição. Ele nos libertou da lei. Ele nos trouxe agora para a sua graça. Então, quando os pastores vêm com Malaquias 3, 10. Ele está pregando o livro da lei para a igreja gentírica. E a igreja gentírica não pode receber lei. Porque todos os que estão debaixo da lei. Disse Paulo aos gálatas. Estão debaixo de maldição. Então, no capítulo 3. Vê se tem aí, Miguel. No versículo 8. Está aí o que eles aplicam na igreja. Lembre? Mas isto aqui não é para você nem para mim. Porque nós não somos de Israel. Nós somos da igreja gentírica. Nós somos da igreja do novo pacto. Aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade. Então, olha o que ele diz. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Vós quem? Com quem que ele está falando? Com de Israel. Diga, não está falando comigo? A carta não é para mim. Vós me roubais. E eles disseram. E que te roubamos? E disse Deus. Nos dízimos e nas ofertas. Nove. Com maldição sois amaldiçoado. Porque a mim me roubais sim. Todas estas nações. Brasil, Espanha, França, Canadá. Não são as nações. Se fosse nações, tinha brecha. Porque nações são mais de uma. Então, estaria incluída aqui a França. O Canadá, a Lusárea, a Colômbia, a Luanda. Mas está no singular. Porque está falando com uma nação só. E essa nação é Israel. E nós não somos como Moisés. Isso não aplica na minha vida e nem na sua. Alô, da Zâmbia. Ué, e por que que os pastores não pregam isso? Porque são cães gulosos. O seu Deus é o ventre. Estão atrás de tosquear as ovelhas. As suas solenidades são para ganhos próprios. Eles não querem instrução e verdade. Porque se pregarem o que vem para ir para frente, a igreja fica vazia. Eu não tenho medo da igreja ficar vazia. A igreja não é minha. O que te prende aqui não pode ser a cerca. O que te prende aqui é o alimento. Entende-se? Eu não consigo sair de lá porque lá as pessoas são bacanas. Aqui ninguém é legal. Aqui ninguém é bacana. Aqui a palavra é que nos alimenta e estamos aqui por ela. E quando alguém errar por nós, por causa da palavra que nos alimenta, nós suportamos uns aos outros em amor. Então, olha. Com maldição sois amaldiçoado porque a mim me roubais sim toda esta nação. A nação de Israel. A carta é para eles. Deus está falando com eles. Esta carta não pode ser aplicada na minha vida. Então, olha o que ele diz no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você disse que ia me suportar. Deixa eu investir. A casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém. Aonde os levitas administravam lá dentro. O dízimo era alimento. Dízimo não era dinheiro. Primeiro, dízimo era a décima parte da plantação dos judeus. Que eles deveriam levar anualmente. Não era todos os cultos. Anualmente, eles tinham que pegar 10% da sua plantação. E levar a casa do tesouro que ficava em Jerusalém. Para sustentar os levitas que não tinham herança e não podiam trabalhar. Porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém. Lá era a casa do tesouro. Neste novo pacto, Paulo disse que a casa do tesouro somos nós. Vaso de barro, mas com grande tesouro dentro de nós. Por que Paulo disse isso? Porque quando muda o sacerdócio, tem que mudar a lei. Mudou os pactos, mudaram-se a aliança. O templo não é mais em Jerusalém. E o templo agora sois vós. O templo do Espírito Santo. Diga, ah papai. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu. E não derramar sobre vós uma bênção tal. E até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. O que estava acontecendo aqui? Como eles estavam em desobediência. Não levando para os sacerdotes. E os sacerdotes em consequência, em desobediência a Deus. Deus cerrou a janela dos céus. Era um pacto de dente por dente. Olho por olho. Deus agia segundo as obras dos homens. Hoje é em graça. Deus não age segundo as minhas obras. Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Porque o favor agora é imerecido. Então Deus cerrou a janela dos céus. Como não chovia. Eles não plantavam. E não colhiam. De uma outra feita. Continuou-se a desobediência. O que ficou? Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. O que os pastores fizeram? O que eles lindos de morrer? O que é pior que os políticos aí? Transformar o devorador no diabo. Porque o diabo vai na tua casa. Meu amor. Você acha que eu vou sair um domingo para vir num lugar. Ouvir falar da palavra. E o cara dizer que o diabo vai na minha casa. Já não basta os diabos lá em Brasília, meu amado. Ainda vai entrar um outro para comer o que é meu. Meu amado, para comer o que é meu já basta a minha fome. Mas são ameaças. Porque quando eles não pegam na ameaça, ele pega no medo. E as pessoas saem com medo. Ai meu Deus, está vendo o que aconteceu? Está vendo? Foi por isso que você não deu o dízimo. Menina, eu sou dizimista fiel da casa de papai. Dízimos eram alimentos. E que o povo tinha que dar anualmente. Pastor, mas por que o senhor prega isso? Porque isso é verdade. E por que os pastores não pregam isso? Eles querem enriquecer. É melhor ser pastor do que ser mecânico. O cara abre uma igreja, chama o povo, ameaça. Manda você dar 10% do teu salário. Se acontecer alguma coisa, é porque o pastor é cheio de unção. Se não acontecer nada, você não teve fé. Manda vir a Bíblia e pregar o evangelho. Nós vamos dar até... Eu, meu amado, eu dou até... Eu dou minha vida, dou meu carro, dou tudo. Mas se pregar a verdade. Se eu for apacentado com a verdade, eu dou tudo por gratidão. Porque nada melhor do que você andar na verdade. Pastor, mas... Se isto aqui é no Novo Testamento... Me perguntam os teólogos. Então, o que Jesus mandou dar no Novo Testamento lá em Mateus 23, hein? Vamos ver. Vamos. Mateus 23, 23. Coloca aí. Vai. Ai, Jesus falando com escribas e com fariseus. Preste atenção, você que tem mente iluminada. Jesus está falando com a igreja e com os irmãos. Quem eram os escribas e os fariseus? Os que viviam em Israel. Os que viviam sobre a lei. E os que seguiam a lei de Moisés. Então, eles tinham que dar dízimos. Então, Jesus disse... Ai, de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque dizem mais notas de 50 reais. Notas de 100. Anel de ouro. De brilhante e de diamante. Qual era o dízimo que os escribas e fariseus davam? Diga lá. Olha lá. Hortelã, endro e cominho. Porque isso era o dízimo. Você vê as ovelhas levando. Quem que é isso aí? Saco de milho. Para quem? Vou levar meu dízimo para a igreja. Você vê? Que dízimo? Não era dinheiro. Dízimo era alimento. Então, ele diz... Vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei. Ah, dízimo era da lei. Ah, e vocês estão desprezando o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Dá o dízimo do endro. E não omitir aquela. Ah, está vendo? Como Jesus mandou no Novo Testamento, os fariseus dão o dízimo. Olha, eu vou te poupar. Mas deixe-lhe explicar. Mateus não é Novo Testamento. Ah, não. Espera aí. Ah, não. Ah, não. Entrei no lugar errado. Está vendo? Você não prega a verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. São livros históricos. Que tratam da biografia do nascimento de Jesus nos dias de sua carne. Porque olha o que explica o escritor dos hebreus. Coloca lá, Miguel. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para aí. É verdade. Nunca tinha me mostrado isso. Ora, para ser testamento, tem que acontecer a morte do testador. E se o testador está vivo, então não é testamento. Recebe? Recebo. Recebo o entendimento do Espírito na minha mente. Então, enquanto Jesus nos dias de sua carne, o conhecido Emmanuel, estava andando em Jerusalém, ainda era a lei. Porque a lei e os profetas duraram até João. Então, ele estava andando ali. Então, ele estava andando ali, mas ele estava sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei. E nos dias de sua carne, tinha que se aplicar a lei. Porque para ser novo testamento, era necessário que intervenha a morte dele. Então, da cruz para cá, aí sim é novo testamento. Porque olha o que ele diz em 17. Olha, olha, lê agora. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, enquanto Jesus estava vivo, não tinha o novo testamento, ainda era velho. Recebe? Diga, eu recebo. É isso aí. Mas, mas, por que que isso só tem aqui? Não, isso não tem aqui. Isso está aqui. Não está longe de ti, está na tua boca, está no teu coração. Eles que não pregam. Aí, toda a doutrina da igreja está inserida onde? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui é novo, vocês não pregam novo. Olha a mulher do fruxo de sangue. Desce, Zaqueu. Essas são histórias. Não tem revelação, não tem doutrina. Então, eles pegam a passagem de Mateus 23, 23. E diz que Jesus, no novo testamento, mandou da dízimo. Mas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é novo testamento. Porque um testamento só tem força de lei quando o testador morre. E o testador, que é Jesus, estava vivo. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando você abre da cruz para cá, você não vê Paulo falando em dízimo. Não vê Paulo obrigando os irmãos. Sendo pesado aos irmãos. Paulo trabalhava. Paulo passou dificuldade. A igreja, sem acusação da lei, respondeu com gratidão. Não deixava o apóstolo passar a pé. Ele disse, eu recebi tudo. Estou cheio. Desde que Epafrodito me trouxe das vossas mãos. Como um sacrifício suave e agradável a Deus. Mas, sem imposição. Você entra na igreja duas horas pedindo dinheiro. Você entra na igreja, a ovelha sai tosquiada. Te ameaça. E a ovelha entra dentro de casa, vê a panela cair. Ela lembra que o pastor disse, olha o devorador na tua casa. Uma panela que caiu. E é assim que as ovelhas estão fora daí do páscoa? As ovelhas estão no mundo aí porque entraram dentro. Eu consigo ver, às vezes, com meus olhos espirituais. Às vezes, elas entram aqui e eu vejo. Caramba, olha. Mas o cara chega, passou a máquina. Nem porque, às vezes, eles passam a máquina a um. Tem uns que tosqueam. Mas chega a passar máquinas e a pessoa entra quebrada. Com vontade de subir. As pessoas querem ouvir tudo. Menos de Deus. Que elas foram tão tosqueadas, tão feridas. Só prestaram enquanto tiveram. Só prestaram enquanto podia dar. Que na hora em que elas mais precisaram. Rua! É o vale quanto pedra. Então, Deus tirou tudo isso. Então, olha. Eles usam uma passagem. E eu fico, me suporte. Porque se o meu espírito se revolta. Quando a pessoa deveria ensinar a igreja. Elas usam expressões para tomar o dinheiro. O descaramento. E até de algumas igrejas em graça. São tão grandes. Que eles usam uma passagem que Abraão deu dízimo. E dizem assim. É, mas Abraão deu dízimo. Foi antes da lei. Olha só. Olha só. Hebreus capítulo. Volta, Miguel. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Perdão. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vai, vai, vai. Aí. Sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. Oito. E aqui. Certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém. Aquele de quem se testifica que vive. Preste atenção na revelação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são o povo que vive em Israel. Você vê que Paulo tira a sua ótica dos gentios. E escreve uma carta específica para os hebreus. Todo o conteúdo desta carta é para os hebreus. E que serve de observação de conhecimento para mim. Quando Paulo escreveu esta carta. Ele escreveu no ano 65. E o templo em Jerusalém só foi derrubado nos anos 70. De acordo com a profecia de Daniel. Então, neste tempo aqui ainda. Aos hebreus. O templo levítico estava de pé. As pessoas aqui em hebreus. Olha. Carta aos hebreus. Neste tempo aqui. No ano de 65. O templo estava de pé. E as pessoas levavam o sacrifício. Levavam os seus dízimos. Ainda. Porque o ano 70 da profecia não tinha chegado. E o templo não foi destruído. Então, Paulo está dizendo. Aqui certamente. Aqui não é aqui em Caxias. Aqui não é aqui no Brasil. Aqui é lá na cidade dos hebreus. No ano 65. Então, eles usam isso aqui. Dizem. Não. Aqui certamente tomam dízimos. Os homens que morrem. Mas ali, porém. Aquele que se testifica. De quem vive. Está apontando para Melquisedeque. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então, olha o que ele diz no versículo 9. E por assim dizer. Por meio de Abraão. Até Levi. Que recebe dízimos. Pagou. Agora, preste atenção. Você que conhece a graça. Abraão estava representando os gentios. Ou Abraão estava ali representando o sacerdócio levítico. Então, Abraão não foi exemplo para que os gentios dê dízimo. Abraão foi exemplo para o sacerdócio levítico. Que quando Abraão encontrou Melquisedeque. Os levíticos não tinham sido levantados ainda. E Melquisedeque que era Deus. Estava pré-anunciando o evangelho da circuncisão a Abraão. Olha o que é que diz no versículo 10. Porque ainda. Ele estava no lombo de seu pai. Quando Melquisedeque lhe saiu o encontro. Onze. De sorte. Que se a perfeição fosse para o sacerdócio levítico. Porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote. Se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão 12. Porque mudando-se o sacerdócio. Necessariamente se faz também mudança de lei. Mudou o sacerdócio. Não é mais o templo em Jerusalém. Não há dízimos em graça. Em graça. É por gratidão. Em graça. Não é como eles colocam. É por isso que a igreja da graça. Não é esse império que está aí. Porque o foco. Não é o dinheiro. Não é o vil metal. Deus não está associado a dinheiro. Eu vou repetir. Você não vai encontrar Deus se relacionando com o dinheiro neste local. Este é o local de exaltação e de conhecimento ao Cristo vivo. Jesus quando nasceu. Ele nasceu entre os animais. Os magos quando foram procurá-lo. Foram até o palácio de Herodes. Querendo saber aonde nasceu o rei e o salvador. A estrela o foram guiando e foram levando para uma estrebaria. Alguns deles falaram. Mas não pode. Disseram que quem nasceu o falso salvador. O palácio é lá. Como a estrela está apontando para aquela estrebaria. O rei do universo resolveu nascer entre os animais. E decidiu morrer entre os ladrões. Ele poderia nascer no palácio de Herodes. Podia ter sido enterrado na tumba de faraó. Não fez. Para que os homens que tem olhos iluminados. Entenda. Que a maior riqueza que se pode ter. Não é o vil metal. Ele não quer que ajunte tesouro nessa terra. O que ele te deu. É para o teu aprazimento. Para sustentar nas tuas necessidades. Nós não temos ganância financeira. Não há teologia da prosperidade. A nossa maior riqueza está viva. Sentado no trono do universo. Governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em graça não há esta manobra. Esta sede. Este engano. Olha aí o Golias vai cair. Olha este envelope. Tem até um aqui de outro ministério. Olha aqui este envelope. Toma aí. Não é isto. Não é isto. O propósito não é este. O propósito é levar o conhecimento. E libertar as vidas cativas. Amarradas. Ajudar os necessitados. Os aflitos. Este é o propósito da igreja em graça. Somar na vida do outro. É isto que o apóstolo Paulo deixou como ensinamento. Olha lá. Olha lá. Segunda de Coríntios. Pode passar. Pode passar por causa do horário. Senão eles não me suportam. Olha lá. Agora sim. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A igreja gentílica. E digo isto. Que o que semeia pouco. Pouco também se fará. E o que semeia em abundância. Em abundância se fará. Sete. Olha. Se eles vão pregar isso. Se o pastor vai abrir isso dentro da igreja. Se o pastor quer abrir igreja para ele não trabalhar mais. E depois vir aqui. Quando alguém perguntar. E o pastor faz o que? Eu vivo da obra. Eu vivo da obra. Eu vivo da obra. Mas cadê tua colher de pedreiro? Cadê tua enxada? Cadê tua marreta? Não. Eu vivo da obra de papai. Da obra de papai. É mole, meu irmão. Com o suor das ovelhas. As ovelhas não podem comprar um remédio. Porque se comprar o remédio. Está roubando de Deus. A mulher bateu aqui. Eu queria tanto comprar um gás. Mas o único dinheiro que eu tinha. Eu tive que dar o meu diesel. Eu falei. Minha irmã. A senhora volta lá. Não. Mas se eu for lá. Então vamos nós dois. Não. Eu falei. Então deixa. Minha irmã. Jack. Oi. Manda o dinheiro para a senhora comprar o gás. Minha irmã. Venha na nossa reunião. Venha ouvir a verdade. Não deixe de comprar o gás para sustentar esses lobos vorazes. Deixar de comprar um remédio. Para sustentar pastor de carro zero. Pastor com os filhos estudando nas melhores escolas. E o povo gemendo dentro da igreja. Vai ver onde eles estão para pregar um evangelho mentiroso. Porque se fosse para pregar a verdade até daria. Mas para pregar um evangelho de mentira. Duas horas na quarta. Duas horas no domingo. Duas horas de noite. A ovelha dá. Ainda é ameaçada. Olha. Se eu pegar você numa igreja dessa. Olha. Eu estou avisando você. Eu vou dar em você. Porque não é possível. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha a diferença. Amado. Vocês sabem. Eu só tenho a quarta série. Mas veja bem. Contribuir é uma obrigação? Não. É uma coisa voluntária, gente. Ora, eu venho aqui. Tenho um ar-condicionado. Tenho uma água. Lugar é legal. Pastor chatinho. Mas tem que suportar em amor. Eu estou vendo que eu estou sendo instruído. Isto me faz bem. Não há ameaças. Eu aprendo. Os irmãos me acolhem. Bem. Esse mês eu não posso dar nada. Poxa. Apertou lá em casa. Eu estou me equilibrando. Pô. Mas eu vou ajudar pelo menos. A cooperar com uma água. Um café. Alguma coisa. Ninguém me impede. Ninguém me cobra nada. Meu amado. Isto é uma contribuição. É isto que o apóstolo Paulo ensinou para este momento da igreja. Cada um contribua segundo 10%. Segundo o que o pastor mandou. Não. O que está aí dentro do seu coração. Eu tenho pessoas aqui que dão 100%. Você não tem noção de pessoas aqui que ganham 2 mil e dão 2 mil e 500. Vão lá. Não. Pastor. Porque não pode parar. Não pode deixar. Precisa ajudar. Porque isso é um espírito de gratidão. Porque isto vale muito mais do que qualquer Bíblia em Riste. Porque é tocado pelo Espírito Santo. Se a tua semente não for tocada pelo Espírito Santo, ela não germina. Ela germina quando é o Espírito Santo a tocar. No antigo pacto, o homem tinha que tocar em Jesus. A mulher do fruto do sangue tinha que tocar em Jesus. Isso é no antigo pacto. No novo pacto, é o Espírito de Cristo que toca em nós. Nós somos tocados. Nós somos sensibilizados a ajudar, a fazer, a contribuir. Isso é o Espírito que permeia a igreja em graça. Ele diz, cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Ah lá. Não com tristeza. Ah. Me diz. Ah, você vai me suportar mais cinco minutos. Dez horas. Olha, meu irmão. Eu posso lhe garantir. Todos os dizimistas da tal igreja dão dízimo com tristeza. Ih. Caramba, recebi um dinheiro aí. Três mil reais. Eu vou ter que tirar trezentos reais. Fazer o quê, né? Tá na Bíblia, né? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Cara, puxa. Isso. Não é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor para os de Israel. Para nós, os da graça, é esta. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Por que é que Paulo estava fazendo isso? Porque Paulo, como saiu da lei, sabia que as pessoas debaixo do espírito do dízimo, ou dão dízimo ou com tristeza ou por necessidade. É ou não é você que veio de lá? Hein, pessoal? Você veio de lá, você dava pela necessidade da janela dos céus abrir. E não abria nunca. Só abria para quem estava aqui atrás. Para quem estava aqui atrás, abria janela, abria porta, abria telhado, abria casa, abria o mar vermelho. Mas os daí, nunca. Porque era um espírito de barganha que eles colocavam em nós, entendeu? Se eu der, Deus me abençoa. Se eu não der, Deus não vai me abençoar. A graça veio e tirou isso e disse, não, você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Entendeu, abençoado? Não existe esse espírito de barganha. Ou dá por tristeza ou por necessidade. Não, eu estou dando dízimo lá na minha igreja, lá. Porque, poxa, eu quero comprar meu apartamento, cara. Eu quero comprar meu apartamento. Meu amado, se você não trabalhar, você não compra nem bala. É que quando você trabalha, Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Ele já abençoou. E você começa a prosperar com dignidade. Isso é de glória em glória. Então ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Olha lá que lindo, olha lá, olha lá. Não, volta, volta, volta. É a verdade, não, corre não. Porque Deus ama ao que dá com... E aí a gente não dava com alegria. Eu nunca dei com alegria. Minha mulher, uma vez, reclamou. Caramba, me lembro até hoje. 480 reais há 10 anos atrás. Meu irmão, era como 4 mil, 4, 5 mil. Nós tínhamos que pagar uma conta, aquele dinheiro ainda ia faltar. Fervoroso, né, meu irmão? Camisa até aqui. Eu não podia usar de bermuda. E aquela coisa toda, varão de Deus. Peguei o dinheiro tremendo na mão. Eu disse, mulher, vamos acreditar. Deus vai fazer. Deus nunca fez. Porque Deus não quer esse espírito de barganha com ele. Deus não negocia a sua glória. Deus não quer esse negócio de... Deus só vai me dar se eu der, não. Tudo é dele. Amado, o ar que você respira, a sua vida, a sua casa, o seu carro, tudo é dele. 100% é dele, meu amado. Deus não precisa do teu dinheiro, meu amado. Deus é rico. Quem precisa do dinheiro somos nós. Você vê que se Deus vai ficar feliz, você pegando a metade do teu pagamento, dando pra ele. Você acredita nisso? Se Deus precisa do teu dinheiro. Quem precisa do teu dinheiro é alguém que entrou aqui que ainda não fez uma alimentação. Quem precisa do teu dinheiro é alguém que está aqui que precisa de comprar um remédio. E como isto aqui é um lugar cristão de Deus, um semeia, outro doa, outro faz. E no final tem que ter alguém sensibilizado por Deus a contribuir. Porque isto é o chamado... Olha lá o que diz o 8. Olha o 8. E Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda a graça. Afim de que tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda obra. Olha, 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 olha. 9, 9, 9, 9, 9. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para... As ovelhas dão. O pastor pega, bota no bolso. A ovelha precisa de um remédio. O pastor diz, a irmã tem pouca fé, precisa orar. O evangelho da graça diz, não senhor. Semearam, você aqui espalha e dê aos pobres. E a justiça de Deus na sua vida permanecerá para sempre. Eu não ando com medo do Temer. Eu não ando com medo de JBS ou da BRF de carne estragada. Há uma justiça de Deus sobre a minha vida. Deus vai me conduzindo em triunfo. Uma boa carne ali em promoção, procura o dinheiro, não tem. Caramba! A carne estava estragada. É! Deus dá livramento sem você saber, sem você saber. Meu amado, quando você é conduzido em triunfo, todas as coisas cooperam para o teu bem. Nós acreditamos é nisto. Nós não estamos aqui com o intuito gananciosos, visando o teu bolso. Nós estamos aqui te ensinando para que você saia desse espírito de meretrício, de vendilhagem. Dessa barganha que se tornou a igreja evangélica. Ué, mas como o senhor faz então para pagar a conta de luz? Ele encara dois ar-condicionado, eu vou aumentar agora esse mês a potência desse ar. Nós vamos pintar, reformar, nós vamos fazer várias coisas, comprar equipamento. Como é que o senhor faz tudo isso? Pelo Espírito. Se vim sem, eu espalho os sem. A justiça de Deus permanece. Ele faz, eu não sei como, às vezes eu não tenho mês que eu não sei como é. Mas nesses seis anos, nunca faltou absolutamente nada. Nem na minha vida, nem na vida das pessoas que se propuseram a abraçar o Evangelho da Graça de Deus. Não há ameaça, não há dedo em riste, não há nome. Porque nas igrejas, bota assim, quem não deu dízimo, bota o nome. E você não toca, não há nada disso, amado. É por gratidão a Deus, é com alegria. Ele disse, tu espalhou, deu aos pobres. Olha, se está escrito, eu creio. Você crê? Você crê? Diga, abapai. Se está escrito, eu creio. Ele disse, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As pessoas estão desesperadas. Eu não estou. Ele me predestinou. Todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O dia que eu estou vivendo hoje, já foram escritos e determinados. Deus sabia que eu iria viver em tempos difíceis, de emprego, de escassez e de roubalheira. Deus sabia. Me colocou aqui, ele tem um controle absoluto. E qual é a minha participação nisso? Ser obediente. Sou um semeador, não há imposição, ninguém manda em mim, não há nomes aqui escritos para quanto eu tenho a dar. Eu vou semear. Está aqui a minha semente, eu vou semear. Porque eu achei que eu posso. É pouco aos olhos de alguns? Pode ser. Aos olhos dos outros? Pode ser muito? Pode ser também. Aos meus olhos? É o que eu posso fazer. E é a forma que Deus recebe. Porque eu estou fazendo com alegria. Não estou dando por necessidade em Deus me dar algo. Ah, deixa eu te dizer. Me desculpe. Você não entrou aqui, você não veio atrás de bênção. Porque você já é um abençoado. Você não veio atrás de prosperidade. Porque você já é próspero. Você não veio atrás de milagre. Porque o milagre te acompanhou. Você não veio atrás de cura. Porque tu já és curado. Você veio para agradecer. Você veio reconhecendo. E sem Deus, nós não podemos nada. Amados, nós cristãos devemos estudar e buscar entendimento nas escrituras sagradas. Quando descobrimos a verdade, nos tornamos inabaláveis. E nenhum desses falsos líderes pode nos tirar proveito. O que nós recebemos de graça de Cristo, nós devemos passar de graça. E não usar os púlpitos às igrejas para extorquir e ganhar dinheiro. Mas se você insiste em aderir à lei do dízimo, você age com hipocrisia. Assim como os fariseus, como já disse. Pois você deve não apenas aderir ao que é conveniente, mas à lei em sua totalidade. No novo testamento, após a ressurreição de Jesus, não há nenhum mandamento para os cristãos darem dízimo. De acordo com 2 Coríntios 9, 7, cada um deve contribuir conforme determinou em seu coração. Não com tristeza ou obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Em outras palavras, o Senhor nos pede para contribuir sinceramente, demonstrando gratidão e amor. Uma oferta voluntária, sabendo que os lugares de reunião têm suas despesas. Em Tessalonicenses, Paulo nos instrui a não exigir nenhum tipo de contribuição financeira. E a trabalhar para que não sejamos um fardo para ninguém. Esteja certo de que você não perderá sua salvação e não será devorado pelo devorador, se não dizimar. Em Galatas 5, Paulo diz que se você se permitir ser circuncidado, Cristo não terá valor para você. Aqueles que buscam ser justificado pela lei, estão separados de Cristo. Caíram da graça. Mas nós, pelo Espírito, aguardamos a justiça que vem pela fé. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Mas a fé que atua pelo amor. Que atua pelo amor. Portanto, a base de nossa relação com Deus não é a observância de rituais antigo, mas uma fé viva e atuante. Para concluir, irmãos e irmãs, sejamos vigilantes e criteriosos em relação aonde colocamos a nossa fé e nossos recursos. Não nos deixemos enganar por falsos profetas que distorcem a palavra de Deus para seu próprio benefício. Busquemos conhecimento e discernimento nas escrituras. E acima de tudo, pratiquemos a verdadeira fé através de atos de amor e justiça. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Se esse vídeo trouxe alguma clareza ou ajudou você em alguma forma, por favor, curta, compartilha e também se inscreva aqui no canal. E é claro, amados, deixe a tua opinião nos comentários. Pois nós sempre estaremos fazendo o possível para trazer conteúdos relevantes e edificantes para todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.